A minha terra tem um misto de ternura e de alegria como uma noite ao serão Tem gente calma e grande e também gente dura Numa simbiosa de humor entre o pensar e a decisão A minha terra tem a bola e o diálogo e um coreto a nossa banda e tradição É uma vila pequenina e aparato mas no seu doce retrato está o nosso coração E tem a festa de vila, tem a feira dos canões Só a todos os anos recebemos motivões E não podemos para o ar, nos primeirinhos a armer E a gente deve vir e vir como deve ser É a nossa festa que não está a acontecer A minha terra tem um misto de sonhos loucos E ao outro dia o dia faz desvanecer E nós cantamos sempre até ficamos loucos Não somos muitos nem poucos, somos só quem é preciso Para a nossa terra crescer E tem a festa de vila, tem a feira dos canões Só a todos os anos recebemos motivões E não podemos para o ar, nos primeirinhos a armer E a gente deve vir e vir como deve ser É a nossa festa que não está a acontecer E tem a festa de vila, tem a feira dos canões E não podemos para o ar, nos primeirinhos a armer E a gente deve vir e vir como deve ser É a nossa festa que não está a acontecer E não podemos para o ar, nos primeirinhos a armer E a bom ver, e a bom ver.